Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo aqui pelo Investir com Sim. São 8h37 da manhã do dia 16 de 5 de 2024, o vídeo do canal, da organização do canal aqui embaixo na descrição, como sempre, o link para a lojinha do canal também, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, acho que eu estou meio passarinho aqui, isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, está um volume fraco, acontecimentos a gente tem aí a Aurem incorporando a AES Brasil, já tínhamos comentado várias vezes que a AES Brasil estava com intenção de vender as operações aqui no Brasil, a AES Corp, na verdade, com intenção de vender as operações aqui no Brasil, o pagamento ali de R$11,55 por ação, o fechamento de ontem da AES foi de R$9,78, então algum nível acima do preço de mercado, três modos de pagamento ali envolvendo desde puro cash, para quem é acionista vai ser a escolha dos acionistas da AES, desde puro cash de R$11,55 por ação, até parte cash e parte dinheiro e parte ações da nova companhia com AES integrada dentro da Aurem. Então isso daí, as opções estão descritas no fato relevante que foi publicado pelas operações, que estão no site RI de ambas, isso daí forma a terceira maior geradora do país, atrás apenas da Eletrobras, que é absurdamente a maior, com operação ali de R$350 mil operações de geração, e em segundo lugar a ENGIE. Passando à frente, relator da CPI da Braskem, com relatório culpando a Braskem por afundamento de solo em Maceió, ainda não claro quais vão ser as consequências para a operação, mas é mais um embrólio ali para a Braskem. Nos Estados Unidos a gente tem vendas de varejo estáveis mês a mês, 3% de crescimento ano contra ano. O CPI, o Consumer Price Index, o índice de inflação IPCA deles lá dos Estados Unidos, vindo abaixo do esperado em abril, 0,3% verso o mês anterior, 3,4% quando eu penso os últimos 12 meses, versus 3,5% nos 12 meses de fevereiro, desculpa, março, esse número ali é de abril. Então uma redução aí nos juros, quando eu olho o período de 12 meses para trás. E o core, o núcleo ali da inflação, com queda contínua nos últimos 12 meses agora para 3,6%. Isso daí eu postei o gráfico no stories do canal, justamente para mostrar ali a queda contínua, apesar de algum nível de arrefecimento, de estabilidade na queda, a gente tem a continuidade da queda da inflação ali no núcleo nos Estados Unidos. O que acaba sendo bem positivo, mantendo ali a dinâmica de arrefecimento contínuo da inflação, que pode liberar eventualmente redução nos juros. A IBC-BR aqui no Brasil, que chamam de proxy do PIB, é uma aproximação ali, recuando 0,32% em março, mês contra mês. O primeiro trimestre, dia 2024, com crescimento de 1,08%, e os últimos 12 meses com 1,68% de crescimento. Então, algo aí que denota algum nível de arrefecimento na economia brasileira, no crescimento brasileiro, porém, então, todavia nada que seja problemático. Só aquela dinâmica de dados mais positivos, dados mais negativos, que contratam ali a continuidade do arrefecimento em funcionário, por conseguinte a continuidade da queda de juros é liberada. Aeroporto de Porto Alegre fechado sem abertura prevista. As falas aí de governo e por aí vai indicam a abertura lá para setembro, mas vamos ver como é que as coisas andam, não tem como prever nesse momento. E, por último, aqui o CEO do Nubank falando que acredita muito no Bitcoin e que pretende ampliar projetos no mercado cripto. Isso daqui, para mim, é aquele ponto que eu comento constantemente, de que a gestão é algo a ser levado em consideração nos ativos para evitar que aquilo ali eventualmente gere decisões nas operações que vão numa direção contrária do que a gente como investidor tem interesse. Então, esse tipo de fala aqui, esse tipo de direcionamento, para mim, inclui ali o Nubank naqueles ativos que eu comento que eu não toco com uma vara de 10 metros. Então, isso daqui, para mim, perco completamente o interesse em chegar perto do ativo. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Ambipar, Multi, InfraCommerce, Minerva, Fleury, Lojas Renner, Neogrid, Zemp, Odontor Prev, Edux, Azul e BR Partners. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba, investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijão a todo mundo e nos vemos nos shorts e reels durante o dia. Valeu, galera, beijão.